A neve branca brilhando no chão, sem pegadas pra seguir Um reino de isolamento e a rainha está aqui A tempestade vem chegando e já não sei Não conseguir conter, bem que eu tentei Não podem ver, não podem ver, sempre a boa menina deve ser Nem cobrir, não sentir, nunca saberão Mas agora vão Livre estou, livre estou, não posso mais segurar Livre estou, livre estou, eu saí pra não voltar Não importa o que vão falar Tempestade vem O frio não vai mesmo me incomodar De longe tudo muda Parece ser bem menor Os medos que me controlavam Não vejo ao meu redor É hora de experimentar Os meus limites vão testar A liberdade veio enfim pra mim Livre estou, livre estou, com o céu e o vento andar Livre estou, livre estou, não vão me ver chorar Aqui estou eu e vou ficar Tempestade vem O meu poder envolve o ar e vai ao chão Da minha alma flui fractais de gelo em profusão Um pensamento se transforma em cristais Não vou me arrepender do que ficou pra trás Livre estou, livre estou, livre estou, livre estou, convosco Quem é o bon dia, solto andar Ele que nos receiveru Tchau, tchau.